Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a troca de farpas entre Mara Maravilha do Fofocalizando e a cantora Anitta. Tudo isso pessoal, porque na tarde de ontem, durante o programa Fofocalizando, Mara soltou os cachorros pra cima de Anitta e o que ela disse chocou a todos do programa, inclusive a quem estava assistindo em sua casa. Portanto, assista o vídeo até o final que eu irei explicar o motivo dessa rusga entre as duas. Mas antes de continuar com a notícia, eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e ative o sininho das notificações. Treta na área pessoal, na tarde de ontem, durante o programa Fofocalizando no SBT, Mara Maravilha alfinetou a Anitta ao vivo com duras palavras e tudo isso pessoal devido às declarações de Anitta sobre a Amazônia. Mara Maravilha começou dizendo que Anitta fala mais que a boca e todas essas críticas foram feitas enquanto passava uma reportagem da Joelma que plantava umas mudas de árvores. Quem começou com tudo isso foi o Leão Lobo, que começou dizendo o seguinte, abre aspas, Será que é por isso que ela não pode ir às festas da Anitta? Fecha aspas, ironizou o Leão Lobo. Eu acho que é, respondeu Mara Maravilha. Pouco tempo depois, Mara fez uma sugestão para Anitta buscar mais informações a respeito da Amazônia, porque ela está literalmente cagando pela boca, disse Mara Maravilha, que deixou todos boquiabertos com as palavras. Ela disse, A Anitta, já que ela quer falar sobre a causa, agora vou falar o que o Leão Dias fala para muitos artistas. Procure um assessor te informando sobre essa causa, porque está falando mais do que a boca. Está pii pela boca, criticou Mara Maravilha. E aí pessoal, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Comente aí embaixo, tá bom? O que você achou dessas declarações de Mara Maravilha. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e de me seguir no Instagram, que está passando aí em cima. E tem também um link na descrição. Só clicar. Valeu e fui.